Fala aí família de loucos por drywall, para você que não me conhece, meu nome é Adalberto Larroque eu sou instrutor e empresário na área do drywall Pessoal, nesse vídeo eu quero dar aqui uma dica bem legal para você eu quero falar contigo sobre a questão da banda acústica porque muitas pessoas não utilizam a banda acústica nos seus projetos porque não conhecem a banda acústica e outras não usam porque não entendem a importância da banda acústica no resultado final da sua obra então a gente vai falar aqui da importância da banda acústica tanto no drywall quanto no steel frame mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal não custa nada, o canal aqui tem muita coisa boa para te ajudar aí no drywall tá ok? Muitos vídeos aí gratuitos outra coisa, deixe também seu like, seu comentário compartilhe com alguém que você sabe que essa informação vai ser útil um colega teu, um profissional, um amigo teu compartilhe aí, vamos compartilhar aquilo que é bom tá ok? e outra coisa, se você quiser se aprofundar no drywall você ainda não domina o drywall quer aprender a trabalhar com o drywall para entrar nessa profissão nós temos curso presencial e online tá bom? os links estão na descrição desse vídeo pessoal, a banda acústica, né? ela é conhecida também como fita de banda acústica ela é um EVA, né? uma borracha EVA que já vem aqui com cola e você cola essa banda acústica tanto no fundo da sua guia tá? no fundo da sua guia evitando o contato do aço direto com o concreto no piso ou direto lá com o concreto na laje tá? e também você pode colocar ela nos perfis laterais da tua parede, tá? evitando assim que ela encoste direto no pilar encoste direto no concreto do embolso da parede tá bom? qual a importância da banda acústica dentro de um projeto de drywall ou steel frame? muitas pessoas não sabem, pessoal mas a banda acústica ela pode ser responsável até 10% até 10% do desempenho acústico de uma parede de drywall ou uma obra de steel frame então é uma coisa muito muito grande, tá? ela pode ir numa parede num projeto de isolamento acústico ela pode acrescentar a essa parede até 4 decibéis a mais, tá? de isolamento ali acústico tá bom? é... e como isso funciona, pessoal? por exemplo eu vou colocar a minha guia no piso tá? eu vou colocar a minha guia aqui no piso possa ser que abaixo desse entre a guia e o piso existam ali alguns é... desníveis que criem brechas ali possíveis, né? de passar ruído de um lado para o outro isso pode acontecer na parte de baixo da guia na parte de cima da guia ou nas laterais da parede então a a banda acústica ela tem função, né? de preencher essa... essas brechas tá ok? outra coisa também, pessoal é que a banda acústica funciona por exemplo uma parede externa, né? por exemplo você tá fazendo uma parede de drywall, né? é... vamos supor numa cobertura mesmo tendo telhado quando dá chuva de vento vai cair é... é... água naquela região ali dentro e se ela não tiver com banda acústica essa água ela pode passar por baixo, né? dessa... dessa guia e o piso e entrar água dentro do ambiente assim também pode acontecer quando se trata do steel frame pode passar água na parede externa e entrar água dentro do ambiente então a banda acústica também serve pra isso pra fazer esse isolamento prevenindo ali a passagem de água em alguns projetos pessoal principalmente na questão do steel frame com a parede externa é importantíssimo que você também use freste, tá? é... que essa manta asfáltica que você cola ela primeiro na guia e depois que você colar ela na guia tu vai colar tanto no fundo quanto quando abraçar ali as laterais, né? e depois disso você vai fazer o seguinte você vai colocar ainda por baixo dessa manta asfáltica você vai colocar também a sua banda acústica ali trazendo ainda maior proteção sobre a tua parede, tá? pessoal um perfil de drywall e um perfil de steel frame ele tem uma vida útil e essa vida útil ela é garantida por quê? porque tanto o aço de drywall quanto o aço do steel frame ele recebe ali um banho de zinco né? então esse banho de zinco ele faz faz com que a corrosão seja uma corrosão que não seja rápida seja uma corrosão a longo prazo uma casa de steel frame ela pode passar de 100 anos os perfis pode ter uma durabilidade acima de 100 anos como também uma parede de drywall então não é algo que se acaba rápido mas quando foi feito esse ensaio dentro de um de um laboratório para que esse perfil chegasse a ter uma durabilidade de no mínimo 50 anos dentro desse laboratório eles fizeram esses ensaios prevendo que seriam utilizadas proteções tá ok? se você não usa essas proteções como dependendo do caso a manta asfáltica você não usa a banda cosca essa essa durabilidade desse banho de zinco ela pode diminuir diminuindo também a durabilidade do teu perfil tá ok? então eu espero que você tenha entendido a importância da banda acústica ela é tão importante ela é tanto importante em projetos acústicos quanto ela também é muito importante na questão da durabilidade do teu perfil fica essa dica aí se você não sabia aprendeu aí agora tá ok? e se você já sabia deixa aqui no comentário Larroque eu já uso banda acústica Larroque eu não uso banda acústica tá bom? deixa aí no comentário se você também não conhecia passou a conhecer agora o teu comentário ajuda muito o canal se você não se inscreveu se inscreva no canal e eu vou deixar aqui esses vídeos aqui pra você ver tá ok? veja esses vídeos aí que também vai te ajudar muito fica um abraço pra você que como eu é louco por dragbol tá bom? 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 tá bom?